Abertura Tudo o legume da minha horta, Ben. Cenoura, a cebola, tomate. Tomate é fruta, mamãe. Claro que não. Tomate é legume. Eu também acho que essa história... Não tem nem morca bilhete. Só o doutor Pinico aí. Acha que tomate é fruta. Se tem suco de tomate, então tomate é fruta. Doutor Pinico. Irmão do Joréu é irmão do Joréu, que é irmão do Nilo também. E Joréu é irmão do Joréu, 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 Joréu. Irmão do Joréu. Joréu. Cada vegetal tem suas próprias características e valores nutricionais que fazem deles únicos. Mas eu tenho direito de pensar diferente de vocês. Tem que provar antes de dizer que não gosta. Vai, filhão. Faz uma forcinha. Provei, provei. Que coisa horrível. Ai, que dor horrível. Tira essa dor de mim. Vai ficar sem fruta de sobremesa, hein? Fruta de sobremesa? Eca. Edson, leva ele pra ajudar vovó Juju a regar o jardim. Ele precisa aprender sobre a importância da alimentação saudável. Ninguém respeita a minha individualidade. Eu tenho direito de ter meu próprio paladar. Eu quero almoçar sorvete de flocos. Eu tô com fome de sorvete de flocos, ué. Se ele ganhar sorvete de flocos, eu também quero sorvete de flocos. É ou não é da pesada esse jardim? Eu tenho muita paciência. Bom, filho. Ajuda sua vovó Juju a regar um pouquinho e depois volta pra mesa. Vovó Juju! Vovó Juju! Arraão Juju! Putinha, vai crescer, bonitinha. Tá morrendo no cabelo? Ah? Quem falou isso? Ahn-ahn, satisfação, abacate no pedaço. Muita fibra e nenhum bagaço. Água que é mole, a vida é dura. Cuidado com a quebrada dos legumes. Não tem mistura. Abacate! Eu preparei o solo com muito adubo. Pra ficar gostoso quando estiver maduro. Rico em vitamina e fibra alimentar. Deixa o cabelo lindo e ajuda a evacuar. Evacuar e fazer cocô. Será que dá pra fazer silêncio? A senhora tá mandando uma rima irada aqui. Agora eu, agora eu. Faz uma rima sobre mim. Batata é gostosa e fácil de preparar. Pode pôr na panela até se desmanchar. Também tem batata assada, batata gratinada. Frita com sorriso e batata na salada. Batata esmalada, batata fatiada. E coitada da batata que fui atropelada. Nossa, que rima da pesada. Vada daqui, fruto. Vai ficar na quebrada dos legumes me tirando na rima? E você? Você é o garoto que tem nojo de legume? Na verdade... Vai chorar? Eu não gosto muito nem. Como assim não gosta? Você nem conhece a gente. Olha essa fruta achando que é legume. Tá querendo me tirar também? Calma, calma. Vamos curtir o rap na paz. Eu não sou fruta coisa nenhuma. Sou legume. Então vamos resolver isso igual dois legumes. Agora é hora que você manda a batida. Ah, tá. Tá? Legume e fruta é tudo vegetal. Tenho parente dos dois lados. Pra mim é tudo igual. Mas cê quer saber? Eu sou legume, sim, senhor. Fico bem na salada. Ou cozido no vapor. Me chamou de fruta. Como é que é? Tu já viu tomate sabor de picolé? Ou, esse argumento é muito bom. Não tem picolé de tomate. Legume você quer enganar a gente? Onde já se viu legume cheio de semente. Para de mentir. Aceita a realidade. Tem gente até que bebe suco de tomate. E você aí que de legume nem gosta. Vai falar na cara ou engasgar na resposta. Aqui o papo é reto vegetal pra vegetal. Ah, eu esqueci. Você é do reino animal. Chamou sua mãe de mamífero. Vocês não podem ficar excluindo os outros assim. A minha mãe disse que cada vegetal tem suas próprias características e valores nutricionais. Que fazem deles únicos. O mamífero tem razão. Nós somos muito mais únicos que as frutas. Não foi isso que eu disse? Temos que construir um muro pra gente impedir que eles continuem vindo aqui e acabar com a nossa vibe. É, tem que construir um muro mesmo. Com grafites irados. Então, quem é a favor da criação do muro, levanta a mão. Muro! Muro! Eu tenho parente do lado das frutas e dos legumes. Se eles construírem esse muro, como é que eu vou fazer? Temos que avisar as frutas. Elas vão convencer os legumes que esse não é o caminho. Muro! Muro! E aí? Só no break, né galera? Se liga nesse passinho aqui. Maneiro, né? Tá perdido o legume. Aqui não é teu lugar não. Aqui é o jardim das frutas. Mas ele é uma fruta. Ele tem até semente. Então por que ele tava horrorizando com o nosso brother lá o abacate agora a pouco? Aí ó! Ah! Pra você plantar as tuas sementes. Ah! Parem com isso! Não importa quem é fruta e quem é legume. Não importa quem é fruta e quem é legume. Você não passa de um tomate seco! E sem molho! Como você é ácido! Não sou aceito nem no mundo dos legumes e nem no mundo das frutas. Sabia que os legumes estão construindo um muro pra impedir vocês de irem lá? Se essa mania de exclusão não acabar, eu... Os legumes estão fazendo um muro? É! Não! Se liga em frutas! O dia chegou! A gente foi bonzinho mas agora pesou! Partir pra cima deles é a única saída! Nem que eu tenha que espremer uma das minhas fatias! Não! Chega dessa desarmonia! Como assim chega de desarmonia? Nem tem como isso! Tem sim! Chama é... Harmonia! Se todos estiverem em harmonia, eles podem agredir a gente! E pra evitar essa agressão nós temos que ir lá e agredir todos eles! Vocês estão vendo o perigo? O moleque tá certo e nós temos que ir pra lá Derrubar aquele muro e pôr o nosso no lugar Aí eles não podem vir pro lado de cá Aí eles vão saber quem é que vai mandar Oh! Yeah! Uhum! Oh não! Uhum! Ei! Você aí, Tomilho! Tomate! Você não falou que era uma fruta? Então você vai ter que ajudar a gente a acabar com aqueles legumes! É... Claro! A não ser que você não seja uma fruta! Claro que sou uma fruta! Então tá resolvido! Não! 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 Não faça isso! Por que não ficar em paz e ficar tranquilo? Quarenta e cinco? Quarenta e seis? Eles só tão te manipulando pra criar mais violência, se liga! Não se mete nisso, seu... Seu membro do reino animal! Vamos nessa! Viva as frutas! Se liga nesses nutrientes! Eu não vou deixar você fazer isso! Chega de violência! Briga! 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 Dedo no olho! Ah, que beleza! Uma criança brincando e aprendendo uma lição valiosa ao mesmo tempo! Briga! 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 Ô tio! Tá pesado aqui, cara! Se liga no tomate saindo na mão com o neto da idosa! Briga! 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 Você tá vendo o que tá acontecendo? Frutas e legumes unidos numa só voz! Unidos pra ver a gente brigando, eu sei, mas... Ainda assim... O terreno tá fértil pra paz! E todo mundo sabe que só há um jeito de assegurar a paz entre os povos! A guerra? A música de protesto! Não! Se liga, né, Fifoon? Ô, que beat da hora! Onde já se viu toda essa palhaçada? Legume, fruta, não é comida congelada Somos todos diferentes, isso é muito lindo É pra mostrar os dentes, pra ficar sorrindo POPO SÉRIO! O que cês tão achando? Essa briga nem faz sentido biologicamente falando Patato é só legume no ditado popular Na verdade é um tubérculo, eu preciso desenhar Abacaxi, bota a mão na consciência Você não é fruto! É influtescência! Sou símbolo de união e não de ruptura Passei a vida sem saber se sou algum tipo de verdura Quando na verdade tudo que eu queria Quando na verdade tudo que eu queria Era ser um tomate É verdade, ele tem razão É, e a gente só precisava de uma batida irada E uma máquina de fumaça pra perceber isso A paz é o caminho! É isso mesmo! Como assim isso mesmo? Nós somos muito mais da paz que vocês! Vamos dar uma surra neles Pra mostrar quem é da paz aqui É a horta da Juju Que tá bombando com limão, com abacate Aqui tem diversidade, tem batatas, tem tomate Menos é mais nós Desacartilha anti-playboy Fanatismo, ideia fraca, tão ruim que até me dói Muito chato quando alguém é extremista Boa frutas e legumes dançando na mesma pista Sem essa de frutista ou mesmo legumista Todos juntos somos fortes, chega pra aumentar a lista Já cansei de lado bem, lado amor A geral dançar no meio e depois se abraçar Esse som, maluco! E aí E aí E aí E aí E aí